bom fazer um vizinho sobre o suporte dá um feedback daquele da haste do suporte do ramalph quer dizer chinês é suporte que tinha rachado eu falei que tinha rachado talvez não teria mais jeito mas que eu fiz eu fiz uma laminação de fibra de vidro também usei resina acrílica e fibra de vidro pouquinho de lei de vidro que ele estava fazendo o que você apertava ele aqui colocado aqui na esfera e quando apertava ele acabava cedendo mesmo um monte de micro fissura que rachadura só que por incrível que pareça de um jeito eu preparei a não pisar o vídeo antes eu fiz com a micro retífica vários cortes por dentro para encaixar e coloquei é fiz uma mistura não coloquei em camada tá fiz uma mistura cortei a lã de vidro e coloquei ela misturada e só que eu coloquei um pedaço grandão uns pedacinhos aqui no meio para da sustentação só resina acrílica talvez não daria certo ele quebraria só que também resistência ficou bem rígido está vendo então isso aqui é igual um concreto vai fazer uma uma tampa de boeira e se você colocar só concreto bater e quebra então se você colocar armação dia de aço ele tem a fica mais resistente então aqui o princípio mesmo você coloca a fibra de vidro que é dura então quando você aplica uma tensão nos dois pontos aqui a tensão aqui do meio não não o acaba puxando os dois aqui e vai fazer uma sustentação e não rechar né mesmo princípio do do da lei de rook vai aplicar pontos nas duas tensões a um meio aqui vai ser o ponto de estresse é a máxima dele aí então tá aí funcionou dá pra ser que só uma demonstração você pode fazer eu tiver algum outro coisa que quebrou ou esse suporte também que quebrou que não seja o original acredito que não aconteça isso então você pode encher de resina acrílica com fibra de vidro faz um preparado eu coloquei sobre pressão também tá coloquei uma chapa acrílica no meio apertei os dois e coloquei e puxei no vácuo e coloquei numa panela de pressão com água quente então ele ajuda a reação exotérmica para poder fazer fazer a reação que ele sempre esquenta resina acredita que você coloca tem uma resolução exotérmica que esquenta e faz ó faz o cura então nesse caso aqui depende do plástico que você usar ele vai derreter se for a qualidade bem baixa de uma recicla existência esse é o calor mas é que existiu tranquilamente não tem mais problema de rachadura aproveitei coloquei só essa acha que o parafuso é maior um pouco assinou um arruelinha aqui mais alto também completou em promoção chegou ontem comprei da china esse suporte com com a cidade essa pequenininha que estava de alumínio mas não era de alumínio e essa é para o gopro não tem o gopro não uso gopro mas só que sai também você tira aqui ó você tira aqui eu vou fazer um suporte daquele que encaixa no trilho tá vendo vou tirar esse parafuso colocar um parafuso tem encaixar aqui depois eu mostro resultado tanto é se você comprar um desses da ramalph só esse carinho que custa 200 reais então mais barato você compra da china paguei que promoção foi 43 numa acidez aqui a cizinha esse aqui e esse gopro aqui que eu não uso então comprei mais causa dessa que tinha quebrada e esse aqui posso fazer alguma coisa com isso esse aqui também vai ser de grande utilidade então tá aí um pouquinho dos suportes chineses que os alternativos da ramalph